Bacana, já de volta com o nosso Plantão Alagoas aqui na sua TV Punta Verde. Olha só, vocês lembram do caso de uma criança de 9 anos que foi encontrada morta na zona rural do município de Campo Grande? A gente mostrou esse caso aqui no plantão. O delegado responsável pela investigação, Igor Diego, gravou um vídeo falando sobre o esclarecimento da morte dessa menina. Vamos ver na tela do plantão. Bem, a Polícia Civil aqui do estado de Alagoas está presente aqui no local onde a criança Maria Holanda, de 9 anos de idade, da cidade de Campo Grande, foi encontrada morta e com ferimento no ouvido, sangrando pelo ouvido, durante esse final de semana. E verificamos que ela constantemente fazia esse percurso aqui na zona rural onde ela morava e chegou até esse local onde é cheio de pedras. Ela fazia constantemente a busca de alguns animais, de algumas ovelhas aqui da região. E nesse dia, aqui exatamente nesse local, ela foi encontrada pelos familiares já sem vida e certamente ela caiu, bateu a cabeça em uma dessas pedras e causou acidente e consequentemente a sua morte. Mas a Polícia Civil está concluindo o trabalho e agora vai aguardar os laudos oficiais da perícia e do IML para encerrar o caso. Que lamentável. E nós conversamos com o delegado por telefone sobre o caso e eu perguntei, eu questionei exatamente isso, sobre a presença de objetos contundentes ali, a exemplo de pedras, como de fato tem muitas pedras ali. Pelo que tudo indica, foi um acidente, a garotinha caiu, bateu a cabecinha em uma das pedras e infelizmente morreu nesse acidente. Deus de misericórdia. Mais uma vez, para a família a gente manda aqui os sentimentos. Todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas. Venha para cá porque eu quero dizer para você uma coisa muito boa agora. Amigo, você sabe onde é que acontece o maior carnaval de Alagoas? Sabe? Pois é, na Atlântica Motos. Gente, é o maior bloco de Ronda Zero do todo estado. É o que mais vende. O bloco que mais entrega, viu? O que mais contempla. Sai daqui, ó. Da número 1. Atlântica Motos. Também pudera. Toda a linha CG 160. Esse mês você leva com R$ 100,00 de entrada. Isso. Só R$ 100,00 de entrada. Aí é venda em bloco mesmo. É a massa. É todo mundo saindo de Ronda Zero, viu? Vai ser de estilo de CG por aí, eu já estou vendo. CG Titã 160, só R$ 100,00 de entrada. E salta em pequenas parcelas, mas pequenas parcelas mesmo. CG Fan 160 também entra na folia. Só R$ 100,00 de entrada na Atlântica Motos. Olha que legal. Pensa que acabou? Acabou não. Tem a Start também. CG 160 Start, tem R$ 100,00 de entrada. E o restante você parcela a perder de vista. Só não perde essa chance. Carnaval Atlântica. O maior bloco de Ronda Zero de todo o estado. Com toda a linha CG 160 saindo por R$ 100,00 de entrada. E aí, Carnaval você já sabe, né? Capacete na cabeça, cabecinha no lugar. E se for beber, deixa a moto em casa. Esquece. Se bebeu, não pilota. Esse é o recado da Atlântica Motos e da TV Ponta Verde. Para você curtir, se divertir no Carnaval de Ronda Zero. Olha, a falta de manutenção das placas de sinalização tem causado uma situação de risco para os motoristas que trafegam ali pela L101 Sul, uma das principais vias de acesso à capital. E o Watson Correia conta essa história pra gente agora, Watson. Na tela do plantão. A história é sua, pode contar. Motoristas que trafegam pela L101 Sul, uma das principais vias que dá acesso a Maceió, estão correndo risco. Veja essa placa. Ela ameaça cair a qualquer momento. Com a falta de manutenção, a ferrugem comprometeu toda a estrutura. Isso aí é um absurdo, uma situação dessa aqui. Em cima de uma curva, o pessoal vem em alta velocidade. Se essa placa cair, o acidente aqui é feio. Vai matar muita gente, né? O acesso de carro que passa aqui, você já pensou se uma placa dessa cair? Acaba com tudo. Por dia, o movimento é grande. Milhares de carros passam por aqui. A situação de preocupação se repete com esta outra. A ferrugem também domina, comprometendo a estrutura, que pode cair e provocar um grave acidente. Qualquer momento, irmão. Como eu estava falando há pouco tempo, que teve um caso parecido lá na frente que já estava caindo. Agora o DR, não sei quem é o órgão responsável, não toma providência. Os policiais do batalhão rodoviário já informaram a situação das placas na AL. Mas nenhuma providência foi tomada ainda pelo DR. Não são só as placas grandes que estão abandonadas. As pequenas que ficam às margens da AL também. Veja que essa fica bem ao lado do batalhão rodoviário. Fica esse absurdo aí, qualquer momento dá um vento, cair em cima do carro de uma pessoa e malta alguém, não é isso? Menino, mãe de misericórdia. Por falar em trânsito, por falar em situação da sinalização de trânsito, nós vamos voltar a falar sobre as mudanças do trânsito lá na rua Alcebia de Isvalento. O repórter Evandro Amorim está por lá. Tudo como era antes, Evandro, não é assim? A mudança dá mudança. Tirou daqui, tirou daqui, viu, Laura? Exatamente. Olha, a gente já viu de tudo aqui. O pessoal na contramão, o pessoal em dúvida, mas será que é mão dupla novamente? Engarrafamento, agora deu uma aliviada. Milagrosamente deu uma aliviada aqui, porque isso aqui estava travado. Há cinco minutinhos atrás. Agora, se você olhar lá para trás, no finalzinho aí da Alcebia de Isvalente, quem está vindo lá da Fernandes Lima, do Jacintinho, travou total. Para cá aliviou, para lá travou. E tem que ter paciência, viu? Tem que ter paciência, porque a rua está como antes, né? Parou de ser mão dupla, ou melhor, de ser mão única e acabou virando mão dupla novamente. Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está ao vivo ali pelo plantão Alagoas. Me diga uma coisa, muito trânsito aqui para enfrentar? Muito trânsito esse horário, mas está fluindo melhor agora, viu? Mão dupla. É melhor? É melhor. Bom, o motorista acha que é melhor estar indo deixar o filhinho na escola. Filhinha, tchau, boa aula. Olha só, está indo lá, vamos ver aqui também, né? Enquanto o pessoal entra aqui na rua, tudo bom? Posso falar? E aí, como é que está o trânsito? A gente está ao vivo aqui, ó. Complicado, complicado, cara, tá? Desde o capuchinho, o trânsito está complicado. Tá certo, boa sorte aí, viu? Olha lá, lá para trás, muito trânsito. Lembrando que a rua Alcebia Desvalente tornou-se mão única e agora volta a ficar, né? Novamente como mão dupla. Mas como eu disse, milagrosamente. Milagrosamente deu uma apaziguada aqui, porque isso aqui ficou pesado há 15 minutinhos atrás. Muito trânsito e muitos motoristas perdidos. Portanto, se você anda por essa área aqui, não tenha dúvida. Olha lá, o trânsito começando a chegar, tá vendo, ó? O pessoal começando a ver. Daqui a pouco aí dá aquele fluxo maior. Voltou, portanto, mão dupla, a rua Alcebia Desvalente. E tem que ter paciência, porque é o que parece, né? Falando aqui com todo mundo que transita e conhece aqui Maceió, nunca mudou. E é o que parece, isso aqui é um caos sempre. O motorista tem que ter paciência. A gente volta ao estúdio, Lauro. Paciência acima de tudo, né, Evandro? Agora eu percebi que os motoristas, na verdade, estão divididos nas opiniões, Evandro. Uns estão dizendo que o trânsito ficou mais legal, que tá bom, voltou a ser mão dupla. Mas tem gente que ainda tá reclamando de congestionamento. Tem gente que ainda tá dizendo que tá ruim, que o trânsito tá emperrado por aí. Estou vendo aqui, a galera... É, mas tá mais tranquila essa hora. Como diz você mesmo aí, Evandro, milagrosamente. Mas, mas, isso aí tava um caos. A prefeitura resolveu transformar por conta da volta às aulas Alcebia Desvalente. Num corredor só, de mão única, não deu certo, porque trava não só ela, mas outras ruas próximas. Isso aí tava uma folia só, uma folia só. E agora, volta, mão dupla e os motoristas podendo trafegar um pouco mais tranquilamente aí. Agora vem pra cá que eu quero lhe dar um recado muito bacana. Guinézinho, presta bem atenção. Gente, olha, por todo o Brasil é só diversão, né? O país está festejando em todos os ritmos. E no Açaí Atacadiça, você aproveita todo esse clima de festa com carnaval de ofertas. Tem carnes frios, tem salgadinhos, tem bebidas, doces, frutas, tem legumes, verduras, enfim. A maior variedade de produtos das melhores marcas pelos menores preços. Tudo pra fazer aquela folia com lanche e churrasco na sua casa ou para completar o estoque do seu negócio. E no Açaí você ainda conta com a facilidade de pagar com os diversos cartões. Então faz o seguinte, vá até o Açaí mais próximo e aproveite o carnaval de ofertas. É economia pra pular de alegria. Afinal, comprar no Açaí é sempre o seu melhor negócio. Uma operação foi deflagrada hoje por policiais da Delegacia Regional lá de São Miguel dos Campos para cumprir mandados de prisão contra envolvidos no assassinato de uma mulher identificada como Rosilene da Silva. Isso aconteceu em janeiro lá na cidade de Roteiro. Eu estou com o delegado João Marcelo por telefone que vai passar as informações pra gente. Delegado, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso Plantão Alagoas. Quantas pessoas foram presas até esse momento, hein? Boa tarde, Lauro. Quando nós declaramos a operação na manhã de hoje, prendemos três pessoas. Entre elas, dois homicidas e um assaltante. Dois homicidas e o terceiro? É o acusado de roubo na cidade de São Miguel. Ah, perfeito, perfeito. O que que essas pessoas disseram, delegado, pra tentar justificar o assassinato da mulher? Como é que foi isso? Que hora, delegado, a gente matou por isso, por isso, por aquilo. Como é que foi? Bom, dia 21 de janeiro teve esse homicídio, esse bárbaro homicídio lá na cidade de Roteiro. Tem Roteiro, homicídio? Sim. Esse dos homicídios, ele veio participando roubo, lá na cidade de Roteiro. Aí, essa mulher chegou a denunciar os dois homicídios para o papertário de uma residência que tinha sido a saudade de exame. Aí, eles ficaram sabendo. Aí, foram beber na casa da vítima. Aí, em dado momento, a gente estava embriagada, aí o menor, foi até a residência dele, que era próxima, na rua da cidade de Roteiro. Chegou a expingada doze, trouxe, e o maior, que é o Paulinho, que está preso, o menor está prendido e o maior está preso. Aí, o maior entrou na casa e já disse a ela, para você aprender a deixar de ficar boeta. Aí, disparou um tiro de doze no rosto da mulher. Que faleceu no local e eles arrastaram o corpo dela para a mata para tentar ocultar, né? Mas a polícia entrou no outro dia. E, quando eles foram presos na data de hoje, eles já confessaram a tratada do crime, bem como essa motivação. Portanto, esses homens estavam praticando roubos. Ela teria sabido dessa situação, fez a denúncia para uma pessoa e, por conta disso, eles resolveram tirar a vida da mulher. Eu vou te contar um negócio, delegado. A nossa vida não vale absolutamente nada, né? Principalmente na mão desses bandidos aí. Ainda bem que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, botando esses balas na cadeia, viu? É verdade. É um crime bárbaro, um motivo fútil, né? E a gente continua fazendo o nosso trabalho. Apesar de ter conhecimento que isso nunca vai acabar, que está no trabalho de jogar juros, mas alguém tem que fazer esse trabalho e a gente vem desempenhando essa função. É verdade. Delegado, a operação continua, delegado? Não, por hoje os outros foram estes. Nos próximos dias a gente vai dar continuidade. Perfeito. Tá, muito obrigado, parabéns, bom trabalho aí, bom fim de semana para toda a equipe, viu, delegado? Obrigado, você também. Valeu, um grande abraço. Aí a polícia metendo na cadeia esses homicidas, esses assassinos, magia. A mulher, aí eles chamam como é, caguete, né? Dedo duro, a mulher, cagueta, né? Caguete, sei lá. Tem várias, dependendo da região, várias definições para o chamado dedo duro deles lá. O cara, X9 também, né? Chama de X9 também. A mulher viu que eles estavam roubando. Falou, ó, aqueles caras ali, os caras foram lá simplesmente matar a mulher. Vou te contar um negócio, Marcelo, vou te contar. Ora, quem vai viajar no carnaval deve ficar atento a um alerta da Organização Mundial de Saúde. A OMS prevê um terceiro surto de febre amarela. Olha aí, aqui no Brasil. Por isso, quem vai curtir a festa em outros estados precisa se vacinar contra a doença. Bora ver? Na tela. Rafaela ficou sabendo que teria que se vacinar contra a febre amarela lendo notícias na internet. Ela vai passar o carnaval em Salvador, uma das áreas de risco apontada pela Organização Mundial de Saúde. Fiquei sabendo também que tem que tomar a vacina 10 dias antes de viajar e como eu vou dia 27, então no máximo essa semana eu estou tomando já. Nos últimos dois meses, 36 casos de febre amarela em humanos foram confirmados no Brasil. A Organização Mundial de Saúde faz um alerta de que o país possa estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. Segundo a OMS, oito pessoas morreram por causa da febre amarela nesse período no Brasil. Pelo levantamento da Organização Mundial de Saúde, a primeira onda de febre amarela foi entre 2016 e 2017, quando foram confirmados 778 casos em humanos e 262 mortes. A segunda onda, entre 2017 e 2018, contabilizou 1.376 casos e 483 mortes. O vírus está em transmissão através do mosquito e a vacina é a principal forma de prevenção para as pessoas que vão para essas áreas de risco. Dez dias antes da viagem, leva o cartão de vacinação em um dos postos de saúde com o comprovante de que vai viajar, a cópia da passagem, do check-in do hotel, a reserva do hotel ou a residência de um familiar. E se ele não tiver tomada a vacina em nenhum momento da vida, ele vai receber uma dose. Só este mês, a Secretaria de Saúde de Maceió recebeu 500 novas doses da vacina. Quem vai viajar para 136 países e 19 estados do Brasil devem se imunizar. Eles se situam na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e alguns estados do nordeste, alguns estados da Bahia, Ceará, Sergipe, Piauí. Então, as pessoas podem acessar essa lista dos municípios, que são áreas de recomendação, no portal do Ministério da Saúde. Cinco postos de saúde da capital estão vacinando os viajantes. Um deles é o segundo centro de saúde, em frente à Praça da Maravilha, no bairro do Poço. João Guilherme, de 7 anos, vai viajar com a família para uma ilha do Caribe. Por isso, veio-se vacinar contra a febre amarela. É uma picada de nada. Tem que se proteger para não trazer a doença para Maceió? Sim. É eu, Guilhermão, e para não contrair a doença, né? Aí o Guilhermão já vai lá, já garante ir lá e fala, imagina se você vai viajar. Você vai para qual estado? Eu estou sabendo que vai viajar para o estado de coma. Você vai viajar para o estado de coma, no segundo dia de carnaval. Vai sumir do mapa. E você, vai para onde? Vamos ver aqui, Guinézinho. Vai viajar para Palmeiras dos Índios, o Guilhermão. O Guilhermão vai para Palmeiras. Olha o Guilhermão aí. Vamos ver os nossos amigos aqui, ó. Lúcia Inês, eu amo o Plantão Alagoas. Obrigado, querida. Henrique Firmino, boa tarde. Lauro, manda um beijo para a minha esposa, é a Aline. E um beijo para a minha tia, Conceição, aqui no Tabuleiro do Pinto. Valeu, Henrique, Aline, Conceição. Obrigado a vocês pelo carinho. Ana Clara, manda um abraço para Isaac. Josefa Monteiro, boa tarde. Quitéria Silva. Ai, que saudade de comer o feijão de arranca, não? Ah, tempos... Ei, Quitéria, bacana, não era não? Muito bom mesmo, é verdade. Henrique Firmino, boa tarde. Lauro, já falei do Henrique. Rita de Cássia. Lauro, vou fazer ano em agosto. Queria dar uma... Quer dar uma fã para mim? Vou te dar uma fã. Uma fã para você. A Baby Luke. Vai ser sua fã. Vai dar. Vai pedir uma fã, entendeu? Antônio Bernardino. Essa piada foi fraca, não foi? Não foi fraca. Boa tarde, Lauro. Ana Clara, manda um abraço para Isaac de novo. Ana Pimentel, boa tarde. Sou de Massagueiro, lugar bom danado. Urbano Mendonça. Tamo junto. Itapevi, São Paulo. Nivaldo Barbosa. Temos que denunciar. Talvez chegue em alguns órgãos públicos e sérios. Eita, Nivaldo. O que, hein, amigão? O que, rapaz? O Antônio El dizendo aqui, ó. Uma vergonha. Essa sinalização da L-100 e o Sul. Sul, falta de grana não é. Por isso, o DR é rápido. Para isso, o DR é rápido. Para multar os condutores de veículo. Nataniel, por aqui também, dando boa tarde. O Valdir, olha aí, chegando a galera dos blocos. O Valdir aqui, ó. Laura, anuncia aí o nosso bloco, hein, Rio Largo. Dia 2 de março, às 8 horas da manhã. Bloco Amigos Santa Cecília, na Folia, tá? Os de sempre para sempre. Então, está aí no dia 2, a partir das 8 da manhã. Tem o Bloco dos Amigos Santa Cecília, na Folia. De sempre para sempre. Valeu. E você, seu bloco? Manda aqui para a gente. Dayana Ivanice. Lauro, manda um oi para mim. Estou amando o programa. Dayana, beijo para você. Obrigado, querida. Ana Maria Santos. Amo esse programa. Obrigado. Aí, Vinícius. Lauro, quem está falando é o Vinícius. Manda aí um oi para a minha esposa Rosa e para Vitória, minha filha. Vitória e Rosa, filha e esposa do Vinícius. Um abraço. Obrigado pelo carinho. E Anaíldo Cardoso. Boa tarde, Lauro. Bom final de semana para você e para você também, para todos que estão conosco aqui, sempre nos prestigiando na audiência bacana do Plantão Alagoas. Obrigado. Olha, Maceió lidera o ranking estadual de encalhe de animais marinhos pelo litoral. A maioria dos casos é com tartarugas, que em 90% das vezes são encontradas mortas, como a gente tem mostrado muito aqui no nosso plantão. Vamos ver na tela. Na praia de Guaxuma, a placa e as bandeirinhas mostram que o local é de preservação ambiental. O Gilson é garçom aqui há 10 anos e já viu muitas tartarugas mortas, algumas vítimas da poluição. Se for os predadores, ainda faz parte da natureza, a gente concorda. Mas quando é por lixo, a poluição, a gente fica muito triste porque o ser humano está acabando com a própria natureza. Segundo dados do Instituto Biota, de maio a dezembro de 2018, foram registrados 2.233 encalhes de animais marinhos em Alagoas, sendo 1.682 de tartarugas. Maceió lidera o ranking com 25% dos encalhes registrados no período. Segundo a coordenadora de monitoramento do Biota, a causa principal da morte destes animais é a pesca. Alguns tipos de pescas que são predatórias ou usam um tipo de artefato de pesca que acaba confundindo esses animais dentro da zona de alimentação deles. Então essa coexistência não é muito saudável, infelizmente. E o bacana da gente ter essas informações é para que a gente descubra quais são esses territórios que estão encalhando mais e a gente comece a pensar em políticas públicas para mitigação disso, para diminuir essa mortalidade. O programa de monitoramento das praias do Biota se encerrou em dezembro. Este ano, o Instituto realiza capacitações nas secretarias municipais de meio ambiente em busca de novos parceiros. A gente está iniciando toda uma campanha de desmobilização do projeto de monitoramento de praias que é justamente qualificar mão de obras e que a gente possa qualificar a título de Estado. Então a gente está percorrendo as 14 prefeituras que estiveram envolvidas dentro do território do PMP e a gente vai capacitar todas. Já iniciamos agora, nessa semana, com o batalhão da Polícia Ambiental. Todos eles, mais de 60 agentes da Polícia, do BPA, foram capacitados em técnicas tanto de resgates para encalhes de vivos, quanto também do registro. A bióloga também faz um apelo à população, que também pode monitorar o litoral através do aplicativo gratuito Biota Mar. Quanto mais as pessoas usarem esse aplicativo, mais a gente tem a continuidade dos dados, mais a gente vai saber sobre o nosso mar. E quanto mais a gente souber, melhor nós iremos agir em caso de necessidade. Então, se você não conhece ainda o trabalho do Instituto Biota, vai, acessa a página, está aqui, institutobiota.org.br. Esse pessoal faz um trabalho bacana pra caramba. E eu, na época que começamos a notícia com força, essa mortandade de animais marinhos, sobretudo as tartarugas, eu chamava a atenção aqui pra isso. Gente, quantas tartarugas têm aparecido mortas no nosso litoral. É impressionante. E está aí, então, agora o pessoal do Instituto Biota chamando a atenção pra isso. E por falar em chamar, eu vou chamar agora o Arthur pra falar de uma promoção. Uma promoção muito bacana. Eu queria ver essa imagem dele. Pense. Tutu! Chegue aqui, cabra velho! Boa tarde, meu irmão! Boa! Tudo certo? Que promoção é essa, meu irmão? Que isso? Eu já estou sabendo. Olha só. É meio polêmico. É meio polêmico. A gente está sorteando um acessório de cabeça, Lauro. Rapaz! Não é? Diga aí. No carnaval, um acessório de cabeça. Quem deverá gostar disso é a Baby Look. Baby Look. Um super acessório de cabeça para o carnaval. Mas presta atenção, hein? Não tem nada a ver com o termo de namoro, não. É só acessório de cabeça pras meninas. Pra brincar bonitinha ali. Isso, não tem nada a ver com o cara. Não tem nada a ver com o cara. É um acessório. Complicadíssimo. Alô, galera. Tá afim de... Quem vai gostar é a Baby, né? A Baby Look, ela adora sair de Índia. Os caras vão... Ah, mas pra isso você tem que seguir umas regras. Muito simples, né, Arthur? Já estou seguindo. Vamos? Já vi isso. Como que ela está? É lixeira. É só ir no nosso Instagram, arroba tv.verdeoficial aqui embaixo. Aí curte a foto. É bonita. É sempre que está dizendo. Deixa eu ver. Mas vem. Top. Ninguém deixa eu ver. Tira a foto, tira a foto. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. O Arthur, vire para um, Arthur. Deixa eu fazer sempre. Faça agora, faça agora. Aqui, ó. Nesse Instagram, é muito top fazer isso, né? Nesse Instagram aqui, arroba tv.verdeoficial. A foto já está postada lá. Clica na foto, é essa. Curtiu a foto, marcou os três amiguinhos. Não pode ser famoso. E seguiu os Instagrams. Tem que estar com o... O Instagram público. Público. Isso. E aí... E aí... A gente está público. É só... Vai até quando essa promoção, Arthur? Isso, a promoção vai até sexta-feira. Ah, então temos uma semana de promoção. Pra galera... É isso, produção. Já vai pra folia, já de... Já com acessórios de cabeça. Não vai nem ganhar o acessório de cabeça no carnaval, Maxi. Pois é, já vai com ele. Já vai com ele. É bonito, eu vou dizer um negócio. Eu vi, é lindo esse cocá. Não é todo mundo que vai sair com desse no carnaval, não. Se você quer ter um super acessório, lindo acessório, pra você ficar maravilhosa no carnaval, chamar a atenção na avenida, é só participar da promoção. Exatamente. Sorteio, teve o ponta verde sempre, né? Sempre ajudando. Boa, 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 boa. Outra aula, só pra ajudar, que é longe do Vem Comigo, quem não assistiu, todas as sextas-feiras, né, Magia? 11h20 no Tudo de Bom, a gente vai apresentar o Vem Comigo, antes do carnaval e durante o carnaval com camisas de bloco. Olha aí. A gente tava falando aí dos blocos, quem tiver camisa de bloco, aqui ó, olhando com você agora, tem a camisa do bloco, quer mandar pra gente, pra aparecer o seu bloco na TV, que moral, diga aí, Lauro. Não, a moral, eu tô atrando a sua cara de pau. Sua cara de pau. Manda a camisa aí, tá no bloco, aqui, ó. Essa é a melhor forma de ganhar as camisas do bloco de carnaval. Não, Arthur, essa é você. Diga aí, nada disso. Atenção, galera dos blocos, o Arthur tá afim de sair nos blocos. Manda a camisa pra cá. Pessoal do bloco, Eduardo, essa é a hora de mandar as camisas do bloco do rei, pra cá. É bom, meu, meu. Alme Roche, vai tá puxando, monobloco, vai ser bom, vai ser bom pra caramba. Monobloco não, como é, lá de Recife também. Ei, meu papai, menino. Quer dizer que é só mandar a camisa, aí vocês estão apresentando. Mas é uma ideia boa. Boa, boa, boa. Então é a hora de você divulgar o seu bloco. É a hora dos reclames. É. Não vai ficar, você já viu que o Arthur vai pra tudo que quer que é bloco do caramba. Agora, por favor, não mande camisa P, não, que o Arthur Araújo é gordinho. Não amo. Se quiser mandar duas pra mim e pro Lauro, a gente vai. Vai na gente. Você tem que usar baby look, Arthur. Olha aí. Valeu, Laurão. Então tá feito, tá feito aí, se você quer. Ô Arthur, como é que o pessoal faz dos blocos? Traz a camisa aqui, procura você. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Entrando no nosso Instagram, falando com a gente, isso, Avenida Coronel Paranhos 305, já sentiu. Muito bem. Pelo Instagram da TV Ponta Verde, arroba TV Ponta Verde Amicial. Ou pelo meu, o Arthur Araújo B. Sempre que trouxer a do Arthur, traga a do Lauro também. Não tem problema, Eremon. Não tem problema nenhum. Grande Arthur, valeu. Promoção da TV, você vai sair com a cabeça enfeitada. Lá vai ela com a cabeça enfeitada. É um super acessório pra você brilhar nesse carnaval. E olha, após o incêndio que vitimou 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, clubes do país inteiro, inteiro, se tornaram alvo de fiscalização. Aqui em Alagoas, os dois principais clubes, CSA e CRB, não possuem o alvará pra funcionamento dos CTs. A Ludmila Calheiros traz essa história pra gente agora, a Lud, na tela do plantão. Para expedir o alvará de vistoria, o Corpo de Bombeiros precisa analisar diversas situações. O documento é de extrema importância e, sem ele, o funcionamento dos centros de treinamentos é irregular. Qualquer edificação, e agora em foco, os CTs de treinamento de futebol, eles devem ter confeccionado o seu projeto de segurança, que é feito por um engenheiro, um profissional habilitado em segurança de incêndio e, após a análise desse processo pelo Corpo de Bombeiros, sendo aprovado esse projeto, esse projeto tem que ser executado. Após a execução desse projeto, é solicitado ao Corpo de Bombeiros a vistoria técnica do local, pra gente verificar se tudo que foi projetado foi executado. Estando executado conforme o projeto, é liberado o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Alagoas, nenhum clube de futebol possui o alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. Até mesmo CRB e CSA, os clubes de maior destaque que disputam esse ano a série B e A do maior campeonato do país, o Brasileirão, estão irregulares. O Galo tem processo aberto, mas com pendências. Já o CSA está mais longe de garantir o alvará. Pelas nossas buscas no nosso sistema, aparentemente nenhum clube está com seu alvará em guia, ou válido. Na verdade, não existe registro de alvará. Unicamente existe um registro de um projeto do CT do CRB. Ou seja, a gente tem o projeto do CT do CRB do Clube de Regatas Brasil aprovado, mas eles nunca solicitaram a vistoria de execução desse projeto. O CSA, pelo nosso sistema e a busca do nosso sistema, a gente não tem ainda sequer o projeto ainda para ser analisado. O Corpo de Bombeiros acionou a Federação Alagoana de Futebol e deve iniciar uma grande fiscalização. A gente está entrando em contato com a Federação para pedir a relação dos clubes e dos CTs e a localização de cada CT para a gente vistoriar o CT. Essa vistoria, ela vai ao local, vai verificar o local, vai, se for o caso, notificá-lo se ele não tem nenhuma documentação de licença lá em relação ao Corpo de Bombeiros e, na verdade, ele vai ter 30 dias para começar a se regularizar. Em nota, o CSA disse estar providenciando a regularização, que deve encaminhar ao Corpo de Bombeiros o processo de segurança contra incêndio e pânico e o alto de vistoria. O CRB afirmou que não irá se posicionar no momento. O objetivo do Corpo de Bombeiros é minimizar a possibilidade que a tragédia do CT do Flamengo possa ser registrada também em Alagoas. A gente agora vai começar a fazer uma intensiva nos CTs, mas vale salientar que qualquer proprietário responsável pelo uso de uma edificação, ele é obrigado a possuir as licenças. Ele não pode estar esperando uma fiscalização chegar ao local para ele começar a se regularizar. Ele tem que entender que, para funcionar, ele tem que ter todas as licenças em mãos, né? De cada órgão, inclusive a do Corpo de Bombeiros. Às vezes eu me pergunto por que a gente só se mobiliza diante da tragédia que já aconteceu, né? Vou até a central de flagrantes lá no Pinheiro, onde está o repórter Evandro Amorim, com mais informações. Evandro, o que temos por aí, hein? Prisão por tráfico? Vamos lá, Lauro. O pessoal do BOP aqui está chegando, né, com mais um tráfico de drogas. Um jovem de 20 anos acabou preso aqui, ó, com uma grande porção de maconha e duas cápsulas aí, duas balas, né? De doze. Vulgarmente falando aí, duas balas de doze. A gente vai falar aqui com o cabo do BOP, sem identificar como é que ocorreu essa prisão. Boa tarde. Boa tarde. Isso, nós recebemos uma denúncia anônima em que o indivíduo conhecido por FU estava traficando drogas no Vale do Reginaldo e também portava a arma. Nós fomos verificar a situação, o encontramos na residência, encontramos no local, fizemos as buscas, mas não encontramos a arma, né? Encontramos aí, configura de tráfico, né, balança de precisão, duas munições calibre de doze intactas, mas não encontramos a arma. Ok. E aí tem uma porção generosa aí de maconha, né? Isso, em média uns cinquenta e quatro gramas de maconha. Certo. E aí ele está aqui, ele negou, ele é o Daniel Alexandre Rocha, de vinte anos. Negativo. Não negou. Vamos falar aqui com o Daniel. Ô Daniel, você mora lá no Reginaldo, estava traficando lá, ganhando um dinheiro, e aí? Tem alguma coisa para falar, Daniel? Daniel está calado aqui, claro, foi trazido aqui para a central de flagrantes, juntamente com ele, né? Está aí, ó, a porção de maconha e as cápsulas, né? As balas de doze que foram trazidas aqui para a central de flagrantes. Com esse registro aqui, eu volto ao estúdio com você, Lauro Lima, agradecendo aqui a participação e a cooperação do pessoal do BOP. É isso aí, Lauro. Voltamos ao estúdio. Parabenizando, Evandro, o pessoal do BOP, por essa importante prisão e apreensão, portanto, essa quantidade de droga apreendida, munição também. Valeu, pessoal da polícia, trabalhando, metendo bronca. É assim que a gente quer ver a nossa polícia. Olha, e eleito por unanimidade para ser o novo representante da bancada federal na Câmara, o deputado federal, Marcos Beltrão, conversou com a TV Ponta Verde e falou sobre os planos e projetos nessa nova função. Ludmila Calheiros traz detalhes para a gente agora na tela do plantão. Ludi. Um novo desafio, com expectativa de muitos diálogos e um intenso trabalho. Foi assim que o deputado Marcos Beltrão definiu o novo momento, em que assume a liderança da bancada de Alagoas na Câmara Federal. É uma responsabilidade muito grande, afinal de contas, nós temos muitas pautas para serem tratadas que desinteresse a toda Alagoas, e não de forma individual. Quando a bancada atua unida, defendendo os interesses de Alagoas, Alagoas cresce. Portanto, nós vamos fazer hoje o primeiro encontro com o trade turístico de Alagoas para ouvir do trade turístico de Alagoas quais são as pautas que estão tramitando no Congresso para que toda a bancada possa defender para beneficiar o nosso Estado e também quais são as pautas nacionais que beneficiam o setor como um todo. Além de buscar recursos para crescer o turismo de Alagoas no Ministério do Turismo e em outros ministérios que possam engrandecer esse desafio. Então, se a gente está junto defendendo as pautas, a gente cresce. O deputado, que ocupou o cargo de ministro do Turismo no governo de Michel Temer, adiantou quais os planos de atuação. Nenhum setor ficará à margem da busca por avanços. As reformas são fundamentais. A trabalhista já aconteceu, a previdenciária está por vir, pelo menos é o que o governo tem falado, mas também tem outras duas reformas que têm que ser tratadas com muita seriedade. A reforma tributária, nós não aguentamos mais, nenhum brasileiro aguenta mais pagar tantos impostos nesse país e a revisão do pacto federativo para que as prefeituras, para que os municípios possam ter uma participação maior no bolo tributário para as políticas públicas que acontecem nos municípios possam ser feitas de forma com mais eficiência e atendendo melhor o cidadão. E o que esperar da relação da bancada alagoana junto ao novo presidente Jair Bolsonaro? As conversas já foram iniciadas. O ministro da Casa Civil, que é a segunda pessoa do presidente, já pediu para que a gente fizesse toda a pauta do Estado de Alagoas para levar para a Casa Civil para que a gente pudesse trabalhar. É por isso que a gente está no momento agora de fazer as reuniões com os setores produtivos de Alagoas e com as representações políticas de Alagoas. Governo do Estado, a UVL também, que é a União dos Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa, já falei com o seu presidente, e também com os municípios alagoanos. O cenário político foi movimentado nos últimos anos. A reforma trabalhista foi aprovada e o momento é de discussão em torno da reforma previdenciária. Ela é necessária, mas nós não podemos admitir que a reforma seja feita para prejudicar o cidadão. A reforma tem que ser feita de uma forma justa, onde a população tenha a garantia de receber a sua aposentadoria e onde a população tenha o mínimo de conforto dado pelo governo quando chegar na idade de se aposentar e garantir o pagamento dos aposentados. Eu sou totalmente contra uma elite do funcionário público, inclusive políticos, se aposentar com 30, 40, 50, 60 mil reais, enquanto o servidor público, aquele que é a grande maioria, aquele que trabalha, que realmente carrega esse país e se aposentar com um teto de 5 mil reais. Então, para mim, tem que ser todos igualados e quem quiser receber 30, 40, 50, 60 mil reais de aposentadoria que pague uma previdência privada para ter esse direito. É esse, a princípio, os pontos que eu pretendo defender. Apesar de sentir a necessidade da reforma para o país, Marques Beltrão tem pontos definidos. Por mais que se fale em igualdade, as mulheres ainda sofrem muita discriminação na sociedade como um todo, no emprego e muitas vezes, numa mesma empresa, a mulher ocupa o mesmo cargo de um homem, mas o homem recebe um salário maior. Isso acontece muito. Então, a gente tem que ter um tratamento diferenciado para as mulheres. Eu vou defender isso. E, da mesma forma, os agricultores familiares. Muitos deles não tiveram oportunidade de estudar, já começam a trabalhar desde criança por necessidade, por questão de sobrevivência com o sol. Muitos deles nem documento tem. O documento é uma mão calejada de trabalho no dia a dia no sol. Então, essas pessoas, também, na minha opinião, têm que ter um tratamento diferenciado. Iniciando a nova jornada, o deputado garante o compromisso da bancada de Alagoas com a população. Ouvi a população, ouvi os segmentos representativos da população. Muito trabalho, como sempre eu fiz, e a bancada está muito unida nesse sentimento. E buscar recursos para fazer Alagoas crescer. Tem muitos investimentos que estão acontecendo em Alagoas e que precisa da bancada para, de forma conjunta, defender que esses investimentos o venham. Cada início de novo governo é um novo desafio. Então, o governo passado tinha alguns compromissos com Alagoas. Ao encerrar o governo, os compromissos se acabam. A gente tem que recuperar todos eles. Ao deputado Max Peltrão, desejamos toda a sorte nessa nova empreitada aí, em nome do povo alagoano. Bom, e assim eu vou ficando com o nosso plantão Alagoas de hoje. Um grande abraço, bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, hein?